Música Nossa, que lindo o que é aqui. São três condomínios? São três condomínios, um clube. Mas o clube é bem legal, bem completo. Música A gente não vai poder entrar hoje porque é tudo controlado, tem horário de entrada. Ah, tá certo, né? Tem que ser até pela própria segurança dos moradores. Eu acho legal, que bom. Que bom que é controlado e que não é assim, né? Livre acesso total. Você viu a topografia? Que maravilha isso aqui. Lindo, lindo. Tudo planinho, olha que coisa linda isso aqui. Bom, mas isso aqui é pra vender, né? Pra vender. Pra vender? É, eu sei. Ó, agora eu tô boa nisso, hein? Pois é, eu sei que é a vendedora, amor. Então. Manda braço. Aqui são três condomínios. O clube atende aos três condomínios. Então são os Vivendas. Ah, Vivendas da Mata é o complexo. É o complexo. Chegamos aqui, ó. É aqui o condomínio. Vivendas da Mata. Portal Jatobá. Sistema de facial de segurança, tá vendo? Ó, que chique. É, bacana. O quê? Nossa, gente. Olha a topografia disso. Nossa, que graça de condomínio, gente. Olha isso aqui. Olha isso. Olha que graça pras crianças. É. Ó, gente. E nós chegamos. Nosso terreno é aqui, ó. É aqui na entrada? É. Ok, esse aqui? É, esse aqui. Gente, mas é muito boa a localização. É, já tá, inclusive, com a terra planete pronta. Esse terreno é aquele que já tem o projeto? Sim. Projeto aprovado na prefeitura. É só começar a obra. E um super arquiteto, né? Projeto lindo. Quer dizer que o cara compra o terreno e leva o projeto de brinde? Com a aprovação e os padrões aqui de energia e de água já prontos também. E tá já tudo prontinho pra começar? Pode começar a obra amanhã. Já tem alvará e tudo. Ai, tô tendo com dó de vender, hein? Vamos lá ver? Vamos embora, vamos vender. Vamos vender? Você tá gostando de vender agora, né? Gente, olha isso aqui. Nossa, muito legal, muito bacana, planinho. É. O diviso aqui, ó. Tá exatamente onde tá a terra planagem, tá vendo? Ele começa aqui e vai até lá. Vai até lá. Exatamente isso aqui, né? É. Aí no final do dia, ó, quem tiver criança pequena, traz as crianças. Gente, de frente pro parquinho, quem não tiver filho pode ter neto. Olha só, gente, olha o pôr do sol. Lindo o pôr do sol. Você que ama o pôr do sol, ó. Eu adoro. Vem pra frente de casa, ó. Ah, que legal. Vai lá, ó. Chegar de tarde, assim, vamos lá ver o pôr do sol. Deixa as crianças brincando no parquinho. Deixa as crianças brincando no parquinho, solta os cachorrinhos aí e fica vendo pôr do sol. Proque é o pôr do sol. Tá ligada. Pra não. Pra porque. Pra porque. Tá ligada. Pra. 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 Tchau, tchau.